Não sei se o acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O meu caminho com o seu Eu nem queria mais sofrer A agonia da paixão Nem tinha mais o que esquecer Vivia em paz na solidão Mas foi te encontrar E o futuro Chegou como um pressentimento Meus olhos brilharam, brilharam, brilharam No escuro da emoção Não sei se o acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O seu caminho com o meu Eu não queria mais sofrer A agonia da paixão Nem tinha mais o que esquecer Vivia em paz na solidão Não sei se o acaso quis brincar Por ironia fez cruzar O seu caminho com o meu Por ironia fez cruzar O seu caminho com o meu 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 Obrigado.